Oi, gente! Iniciando mais um vídeo de Faça Você Mesmo aqui no canal, que eu amo! Gente, pensa nos tipos de vídeo que eu gosto, é vídeo de Faça Você Mesmo. Hoje eu resolvi fazer o quê? Uma mesinha pras meninas, uma mesinha, sabe? Pequenininha. Tô pensando ainda se eu vou fazer a cadeirinha ou se eu vou fazer o banquinho, né? O banquinho é mais fácil, mas a cadeirinha é mais fofa, então eu tô pensando ainda. No decorrer do vídeo aí eu vou vendo o que eu vou fazer. Mas eu já quero montar a mesa e, gente, eu vou fazer porque aqui em casa sobrou ripa desse painel que a gente fez, ó, ripado. Sobrou ripas de pinos e tem um pallet que eu comprei que tá lá em cima no terraço já tem muito tempo e eu trouxe ele porque ele é diferente, eu vou mostrar ele pra vocês. Ele tem tipo um tampão que dá pra fazer de mesa e aí foi por isso que eu comprei ele. Ele tava R$10,00, tava baratinho, peguei. Mas ele tá ali já tem um bom tempo e eu não fiz nada com ele, então eu resolvi. Se tem a ripa aqui que dá pra fazer a estrutura e tem o pallet que dá pra fazer o tampão, eu vou fazer o quê? A mesinha pra elas, que é uma coisa que vai ser útil aqui em casa pras meninas sentar, comer, fazer atividade, fazer as coisas. Eu acho que vai ser bem útil. E é isso, gente. Não vou ficar enrolando não, mostrar pra vocês aqui os materiais e o passo a passo, tá bom? Então, bora lá. Ó, como eu falei pra vocês, aqui tem várias sobras de tábua, tá vendo? Essa daqui eu vou colocar por cima da minha cama, fazer uma prateleira. Já até comprei a mão francesa, ó. E aqui ficou essas ripas aqui, ó, de 5cm por 2 de espessura. Então eu vou usar elas pra fazer a estrutura da mesa e do banquinho ou cadeira, que eu ainda não sei o que eu vou fazer. E a que tá lá em cima eu vou usar como tampão, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Esse pallet aqui, eu já tirei os negócios que tava aqui agarrado nele, ó. É um pallet, só que ele é diferente. Aí tava 10 reais, o que que eu fiz? Comprei, né? É, porque eu pensei assim, dá pra fazer alguma coisa. Tá uma madeira bem bonita, tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou usar ela como tampão da mesinha das meninas. Amores, uma pausa aqui, que eu acabei de fazer uma invasão no canal de uma inscrita, que é a Jane Marques. Olha só, pra vocês verem. Já vou me inscrever aqui no canal da Jane, ó. Já vou me inscrever, vou ativar o sininho também, ó. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, o conteúdo da Jane, o conteúdo que ela grava. É conteúdo que vocês gostam muito. Olha só pra vocês verem. Praticamente o mesmo conteúdo do meu canal. Tem vídeo de faxina aqui pra vocês, tem vlog, rotina. Olha só pra vocês verem, gente, o canal dela. Aqui, pelo visto, ela trabalha fazendo bolos, olha, pão de mel. E ela mostra pra vocês lá no canalzinho dela. Então eu já vou deixar linkado aqui pra vocês, gente. Isso aqui é uma invasão. Então eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz quando ela ver vocês chegando lá no canal dela. Vou deixar pra vocês o link desse último vídeo de faxina. Coloca a hashtag lá, vim pela Carol, pra ela saber que vocês estão vindo do meu canal. Gente, eu imagino o quanto que a Jane vai ficar feliz na hora que ela ver que vocês estão chegando lá no canalzinho dela. E eu vou ficar mais feliz ainda de vocês irem lá. Então, ó, vamos lá todo mundo. Quero ver vocês interagindo. Deixa a hashtag lá nos comentários que eu vou estar stalkeando todas vocês. Porque você pode ser a próxima a aparecer aqui no canal. Então vamos ajudar a coleguinha, que lá nos comentários dela eu vou escolher mais uma pra eu poder estar invadindo o canal. Então corre lá. Vou deixar linkado aqui pra vocês na descrição. Não se esquece, assim que acabar esse vídeo, vamos lá dar uma força pra Jane. Eu vou escolher uma próxima pra eu poder estar divulgando aqui no meu canal. Bom, então vamos lá, amores. Vou começar aqui tirando a medida das madeiras que eu vou estar precisando. E eu vou serrar de uma vez. E aí eu vou ter aqui, ó, a gente vai precisar de quatro madeiras de 52 centímetros, quatro de 50 e duas de 60 centímetros. Agora a gente vai pra montagem. Vou pegar aqui uma de 52 centímetros e uma de 50. E eu vou começar montando dessa forma aí que vocês estão vendo. Vou usar aqui o parafuso. Tô usando a parafusadeira, né, pra me ajudar. E aí eu vou só fazer assim, ó. Da forma que vocês estão vendo aí, sem erro nenhum. Vou estar parafusando a de 52 na de 50. Tá bom? Vou mostrar pra vocês como vai ficar depois de parafusar. Pronto, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. E essa daqui é a estrutura da mesinha. Agora eu vou continuar. Vou fazer a outra parte do pezinho da estrutura. Prontinho, gente. Olha só. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar essa peça aqui de 60 centímetros. A qual tinha duas, né, que eu mostrei pra vocês. E eu vou colocar ela na lateral, na parte de dentro. Desse jeito assim que vocês estão vendo. Pra servir de apoio, né? Pra poder ficar bem firme. Então, eu vou colocar uma de um lado e vou colocar uma do outro lado também. E depois de pronto, ficou assim a nossa estrutura. Ficou desse jeito aí. E aí, gente, eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi pegar mais uma madeira e colocar nesse buraco que ficou aí, né? Pra ficar um acabamento bem legal. Aí eu coloquei outra madeira aí, outra ripa. Coloquei de um lado e coloquei do outro também. Pra ficar um acabamento bem melhor pra nossa estrutura. Depois disso, gente, o próximo passo foi lixar, né? Pra gente poder pintar essa estrutura. Então, eu lixei a mesinha todinha. E usei aí uma tinta preta em spray. Essa daí é preto fosco. Vocês podem estar usando também aquela tinta PVA que fica bom. Tá bom? Não indico a tinta de madeira apropriada. Não acho que fica legal o acabamento. Então, eu usei aí a tinta spray. Pintei aí a nossa estrutura todinha de preto. Pra ficar bem aquele estilo industrial, sabe? Pronto. A estrutura já está toda pretinha. A parte de cima eu não mexi porque vai o tampão. Agora é a parte do tampão, gente. Vou começar aí serrando esse tampão pra mesa. E tá aí, eu vou deixar as medidas pra vocês que eu usei nesse tampão, tá bom? Então, agora a gente vai encerrar esse tampão. Tampão cerrado. E olha só, gente. Vou colocar aqui por cima pra vocês verem como que ficou. Agora eu vou só lixar mesmo. Vou dar uma lixadinha, ó. E eu vou começar agora o quê? Parafusando esse tampão. Eu vou fixar esse tampão na nossa estrutura. Tô usando aqui um parafuso médio. Tô usando a parafusadeira também pra me auxiliar, pra me ajudar, né? Que antes eu só parafusava na chave, né, gente? Agora eu tenho aí a parafusadeira que é vida. Me ajuda muito. Então, ó, fixei aqui o tampão na mesa. E olha esse resultado como que ficou, gente. Meus amores, finalizei a mesa. Olha só pra vocês verem como que ficou essa mesinha. Ficou muito fofa, né, gente? Aí eu vou deixá-la aqui na parte de fora mesmo, na varanda. Porque lá no quarto das meninas não cabe. E eu falei com vocês que eu ia fazer um banquinho ou uma cadeira. Mas a minha tábua acabou. Que é aquelas ripas que eu tinha aqui e acabou. Não deu pra fazer. Aí eu comprei a cadeirinha, ó. Paguei R$19,00. Aí eu comprei a cadeirinha. Comprei uma pra Laurinha. E uma pra Lilica, ó. Olha, ficou certinho, gente. Na verdade eu tive que abaixar um pouquinho a mesa. Porque ficou um pouquinho alta. Mas eu já vou deixar no vídeo as medidas certinhas. Que tá agora, atual. Que encaixou bonitinho nas cadeirinhas. Olha só pra vocês verem. Como é que ficou, gente? Ficou muito fofinho. Agora dá pra fazer atividade aqui. Dá pra almoçar também, ó. Olha só. Esse tampão aqui de cima. Eu tô pensando se eu passo um verniz e deixo nessa cor mesmo da madeira. Ou se eu coloco um papel vinil aqui. Na cor madeirada também, né. Mas só tem que um papel vinil. Que daí pode molhar. E não tem problema nenhum. Tô pensando ainda o que eu faço. Mas por enquanto vai ficar assim, ó. Aí, gente. Aqui sobrou também. Essas madeirinhas aqui, ó. Esses pedaços de madeira ripada. E eu resolvi fazer com elas um cachepô. Pra me colocar naquele cacto ali, ó. Tá vendo que o vaso ali tá aquele vaso comum? Simples. Então, eu vou fazer aqui um cachepô. De madeirinha de pinos. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Muito fácil. E muito rápido também. Eu vou usar aqui, ó. Esses parafusos que eu já tenho aqui em casa. Esses parafusos, eles são bem grandes. Eu indicaria um menor. Ou até mesmo prego. Mas eu não vou usar prego. Vou usar o parafuso mesmo. Aí, eu vou usar esses que eu já tenho aqui. Tá bom? Então, vamos lá montar o nosso cachepô. Vou colocar duas ripas. Depois, eu vou vir com essas aqui por cima, ó. Com essa. E com essa daqui por cima, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Vai ficar assim, ó. Aí, eu vou só fazendo o quê? Colocando uma por cima da outra. Tá vendo? Assim. Eu não sei de onde ela veio. Ela me tornou um lado. Eu só não sei o que fazer. Eu quero passar a noite com ela. E trazer um de minhas t-shirts. Para que ela me olhe como perfume. Agora, eu realmente entendo o que as músicas de amor falam. E eu só quero dizer como eu me sinto. Prontinho, amores. Olha só pra vocês verem como que ficou. Ficou lindo o cachepô que eu fiz. E eu fiz com o resto de madeira. Olha só pra vocês verem. Ficou muito lindo. Eu coloquei o meu cacto. E a mesinha, como vocês viram, ficou assim, olha. Que fofura. Enfim, é isso. Já vou finalizando o vídeo. Vocês viram aí que eu comprei a cadeirinha. Achei melhor porque a madeira tinha acabado. E também não ia me dar muito trabalho. Então, eu comprei a cadeirinha. E ficou lindo do mesmo jeito. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!